É, chegando aqui na chegada, ainda falta mais ou menos ali ó, deixa eu buscar um zoom ali 75 metros gente, vai ficar na frente mesmo 75 metros pra chegada, vamos achar essa chegada Vou falar uma coisa pra vocês, é muita gente, muita emoção Não sei onde tem mais público, se é no Giro, ou se é aqui Particularmente que tem muito público como no Giro, mas no Giro tem uma emoção a mais A galera lá é apaixonada, eles desenham a cidade onde o Giro passa aqui, não tô vendo isso Mas tem muita gente